Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Clash of Clans, e hoje vamos fazer uma zoeira Vamos ver o que vai rolar né rapaziada Tô aqui no clã Felipoi Filmes Mas não, não vou atacar no... Na guerra, não vou atacar no multiplayer Vou fazer uma zoeira, vamos ver o que vai rolar Estou aqui ó, com full mineiros Primeira vez que eu vou utilizar os mineiros, não sei utilizar ainda Vocês vão ver aqui ó, tô com 48 mineiros Dois feitiços de cura, dois de fúria Um de terremoto e um de gelo Nem sei se eu vou utilizar esse de gelo, mas beleza, vamos ver o que vai rolar E... estou aqui com os três heróis E vamos aí atacar aqui, hoje, a tela offline E o Torres Sherbet É a última tela do modo offline E vamos ver o que vai rolar, se é... Se é possível dar PT nessa vila com os mineiros, com full mineiros Ou se não, se vai dar merda, vai dar ruim E aí rapaziada, o que virá eu vou botar aqui porque é ao vivo, irmão Vou entrar, vou jogar agora e vamos ver o que vai rolar né irmão Vamos ver o que vai acontecer nesse ataque maluco full mineiros Então vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer nessa zoeira na Torres Sherbet Então vamos lá, vamos lá, fui atacar Vamos ver, vamos ver mano, vamos torcer pra ser bacana Vamos ver o que vai rolar aqui ó Vamos ver por onde eu entro Acho que eu já vou entrar pela parte que é mais complicada Então vamos ver aqui o que eu faço Beleza, vamos fazer o seguinte Vou entrar aqui por essa parte por baixo Com os mineiros Porque aqui eu consigo entrar com os heróis Sem precisar quebrar a muro Ali eles vão ficar apanhando E vão ficar tentando quebrar a muro e vão perder muito tempo Então eu vou tentar colocar aqui ó Por aqui E aí vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma aí os mineiros Nessa doideira aí A conseguir Não, vamos entrar por cima vai Vamos entrar por cima e seja o que Deus quiser Irmão, vamos lá, vamos com tudo Vamos lá, vamos pra cima Partiu full mineiros Vou fazer o seguinte Vou soltar aqui ó Uma fúria aqui e uma aqui E aí vou soltar mineiro até umas horas irmão Já foi, já partiu Já era irmão Só mineiro no bagulho Só mineiro Só mineiro Vamos ver o que vai acontecer Vou colocar aqui uma cura Uma outra cura aqui Vamos ver o que vai acontecer Vixe, vai ser doideira Nem sei se vai precisar de tudo Os feitiços que eu tô levando aqui Você é louco, olha isso aqui Que doideira Que doideira Nem vou usar isso aqui Nem vou usar o gelo Você é louco, olha isso Você é louco, vou usar já os poderes aqui ó Dos dois Mas eles estão lá por fora Os heróis estão lá ó Viajando ali e ali E os mineiros aqui ó Destruindo tudo Você é louco Que doideira irmão Olha isso daí mano Esses bichos são capeta Full mineiros Fazendo uma zoeira aí na Torre Sherbet Primeira vez que eu utilizo esses mineiros Eu acabei de liberar o quartel Pra poder fazer os mineiros Vocês viram ali 48 mineiros Cara que loucura mano Foi muito rápido Nem percebi Não precisei nem Eu nem precisaria acho que utilizar os feitiços Fui na doideira utilizando Cara Pelo amor de Deus Esses mineiros são do mal mano Eu vou bolar algumas estratégias Vou ver o que dá pra fazer Vou ver alguns vídeos dos Chinas Nos ataques aí Em guerra dos meus parceiros Vou ver alguns vídeos Na internet aí Nos meus brothers também Youtubers que já tem os mineiros E aí Trago pra vocês algumas coisas diferentes aí Se eu conseguir achar alguma coisa diferente Vamos trazer algumas estratégias Com mineiros E também mesclando com valquírias Com lançadores Com bleep dragons Fazer umas loucuras rapaziada Então isso daí Hoje o vídeo aí Foi uma zoeira aí Com mineiros Peguei aqui E entrei na fase Torres Sherbet Pra ver o que ia dar E aconteceu isso daí Torres Sherbet Caíram pros mineiros mano 48 mineiros E não deu nem pro cheiro Nem usei meu gelo mano Que que é isso Nem precisava Nem precisava levar feitiços E vacilar mano Então isso daí rapaziada Espero que tenham curtido Essa zoeira Esse vídeo Com os mineiros Primeira vez que utilizei aqui ó Os meus mineiros O meu quartel ficou pronto Tanto que eu só tenho ele Pronto aí pra fazer Os mineirinhos Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido É nóis Deixa aquele like Pra fortalecer O canal E os vídeos Tamo junto família É nóis Fui Fui Fr妹 Fui Legenda Adriana Zanotto